Aprendi a fazer quiabo com a minha barra. Ela chama a Zilda. Tem coisas que ela me ensinou, gente, vocês não me perguntam por quê. Eu só repito, tá? Então ela mandava lavar o quiabo, esfregar ele bem esfregadinho. Esfregar com a mão, com o dedo? É. Um por um? Um por um. Eu não sei o porquê que ela fazia isso, saca? Uma coisa eu observei com o passado dos anos. Ele tem umas pelinhas aqui, uns... como é que chama? Uns espinhinhos. É, sai tudo. Segunda etapa da tarefa é enxugar o quiabo. Enxugar o quiabo? Aí você vai contando as prosas e vai enxugando ele bonitinho, ó, gente. Você vai contando o que você fez no dia. É pra isso que servem essas coisas. Você deu um banho nele, delicioso aí. Bem esfregado. Bem esfregado. Bem enxugado agora. Bem enxugado agora. Depois é você picar. E vamos aprontar o quiabo. E não precisa tirar essa partinha? Não. Aí quando eu for cortar, eu tiro só isso aqui. Ah, tá. A parte de cima? A parte de cima. A parte de baixo, não. Fala, como é que você escolhe o quiabo? Na feira ou no supermercado? Vou pegar um aqui pra mostrar. Vamos lá, mostre. Você vai lá, pega o quiabinho, faz assim, disfarçado na banca. Tá bom. E põe no saquinho. Quebrou, tá bom. Se não quebrou, tá fibroso. Exatamente. Não deixa o japonês ver. Não. Dá pra fazer bem disfarçado. Tá. Fica aqui, ó. Que nem cebola, né, gente? Vocês sabem comprar cebola? Não. Você não sabe comprar cebola? Se ela não tiver podre, tá boa pra mim. Não. Você tem que apertar ela. Se ela afundar... Ah, tá. Se afundar, já tá chocho lá dentro, vai tá um passo da podridão, né? É. Pronto. Quiabo tá enxuto. Quiabo enxuto, olha só, gente. Essa é loucidade. Corta-se o quiabo agora. Corta-se o quiabo pra essa daqui. Só tira isso aqui, ó, gente. Esse não vai usar. Como eu sei que o quiabo tá bom? Ué. Vou mostrar. Peraí, deixa eu picar isso. Deixa eu picar um por um? Opa. Meu Deus, deixa eu passar por um pouquinho isso. Eu tenho uma faca, você tá bom? Olha. Quando você põe a faca assim, ela vai sozinha. Chique. Se ela brecou no meio do caminho... Aqui pro meio... Tá duro. Aqui pro meio... Tá pior, né? Tá. Tá. Legal. Eu coloco uns cinco assim na tábua e corto isso de uma vez. Chique, chique, chique. Ah, Chico, eu acho que não é a mesma coisa pra mim. Não, lógico, você tá botando a sua energia em cada um. Eu, eu... Minhas coisinhas... É tudo assim, sabe? Contato físico intenso. É, eu não consigo... Eu posso cozinhar como já fiz. Vários jantares... Sempre assim? Sempre assim, é... Fazer trezentas pessoas. Panelão, mais tomate, legume... Ah, eu não sei por assim fazer... Minha... Cortar... Coletivo. Coletivo. Tá bom, não? Você tá pôr tua dedicação, teu carinho. Então é, trato individual, né? Atendimento individual. Personalidade. Quando... Quando você vai fazer quiabo, chuchu, qualquer coisa assim... Esse tipo de corte, miudinho assim, eu aconselho... Eu aconselho, tá gente? Não é dizer que não dá errado. É questão de beleza. Eu como muito com os olhos. Então esse daqui é bonitinho pra salada. Qual? Esse é o picadinho? Pra pôr no arroz, pra pôr no feijão... Esse aí é pra ser invisível, ninguém vê em casa, ninguém pode ver se é louco. Entendeu? Esse aqui. Quando você quer que apareça, é o grande. Quando você vai fazer o quiabo, o quiabo, coisas assim... Você corta primeiro assim, como eu fiz... Num sentido longitudinal. Isso. Aí depois você segura com a ponta da mão aqui. Não... Você dando essa distância, não tem perigo de você cortar o dedo, tá? Por que esse corte? Quando ela entrar lá pra cozinha do mundo quiabo, ela vai murchar e ficar transparente. E vai ficar uns cubinhos bonitinhos. Tá. E vai dar uma variedade no visual. Exatamente. Entendeu? Eu tenho tudo isso comigo, viu? Aí... Aí é o corte, né? Bom, gente, pra essa cortinha de quiabo aqui... Eu tô com uma panela moderna aí, ó. Preta, viu, gente? Preta por dentro? Não, por dentro não. Não estraga meu segredo. Aqui, ó. Não, eu sou moderno, ó. Tampinha, que chique, tá? Uhum. Mas, ó... Bom, vamos lá. Fogo. Fogo desligado. Eu sempre sou fogo desligado, tá? Uma pitada de óleo. Uma língua. Uma língua. Uma língua. Uma língua. Uma língua. Uma língua. Importantista. Olha... Nem todo mundo tem essa coragem, né? Então eu aconselho. A fazer assim. Tá. É que também, às vezes, quem tá aprendendo também não tem prática. Mas se fosse com a colher de sal, você quer ficar diferente do que mexer a panela? Você vai mexer muito com o quiabo agora. E eu não quero que ele... O quiabo, ele tá entrando pra dormir, entendeu? Eu não quero que ele... Pronto. Agora eu vou tapar. Agora tapa, esse. Agora tapa. Fogo alto. Agora eu vou abaixar o fogo. Abaixa o fogo. E ele vai nanar? Vai dormir um pouquinho. Ok. Porque aí nós vamos colocar o resto dos temperos. A cebola. E o sal? O sal. Tem mais coisa? Eu coloco mais coisa. Isso aqui que o Chico Abele me ensinou. O que é isso? Gengibre? Gengibre. Gengibre em pó? É. Isso é muito moderno. Tá. E o que mais? Você põe uma pitadinha de orégano ou de pimenta do reino. Ou seja, o quiabo aceita temperos variados, né? Aceita. Aceita você viajar na tempera. Só tem um minuto aí só. É, eu vou olhar pra ele. Então isso aí exige que você... Fique prestando atenção. Você não vai pôr água. Não pense que ele vai queimar, viu? Ele não queima não. Não vai pôr água. Vai ter que desidratar sozinho. É rápido. Não demora muito. Não se esqueça que ele vai sair daqui um pouquinho durinho. Porque eu vou pôr na carne moída. Ó, como ele ficou um verde lindo. Vem, Adriana. Realça a cor, né? Olha aí, Adriana. Ai, que lindo mesmo. Olha, Adriana, tá chegando. Agora é a onda. Então agora nós vamos colocar... Ai, que cheiro bom que já tá. Que deu uns três, quatro minutos aí. É. Agora você vai pôr a cebola. Olha que coisa linda, gente. O cheiro também tá muito bom. Eu que abro daqui pra frente. Não pode mexer muito. Não? Vou pôr a pitada do Chico Abelha. Não pode cortar isso. Isso aqui é a pitada do Chico Abelha. Pouquíssimo. De quê, gente? Ah, não. Isso é gengibre. Gengibre. Falar o que é. Eu pensei que era só. Três pitadas de gengibre. Isso. Pitada pequena, né? Pitada de dois dedos. Aí. Ele já tá murchando. O fogo ainda está baixo. Cheiro verde modernoso, então. Esse é o modernoso, viu, gente? Porque quando dá bastante, a gente colhe e faz o que vocês fazem aí também. O que você chama de cheiro verde? Salsinha. Salsinha, só. Só salsinha. Quase queima, gente. Quase queima, gente. Olha. Eu lembro do ano do fogo? Não. Mas quase queima. Só vou mostrar. Ah, quase queima. Tem que dar uma queimadinha, né? É, pra poder... Agora eu vou pegar o gato do gaúcho. Olha o meu gato. Do gaúcho. Gente, olha que fantástico esse gato. Eu quero experimentar um quiabo. Você viu? Ah, dá pra pegar um, né? Olha. Maravilhoso. Tá bom já? Com sal. Não pôs ainda, né? Pra mexer. Azul. Chico, abelha, que delícia que tá isso aqui. E nem tem sal ainda, hein? Não. Imagina. Mesmo que ela tenha colocado. Bastante quiabo. Botou aqui umas duas? Duas pitadinhas bem leves. Ah, é? Porque a carne moída tem... A carne moída ficou salgadinha, né? Eu não sei, não experimentei. Pegar um, pega. Ah, gente, que cheiro bom. É não? É um gato fantástico. Viva, cara. Tá quase bom, né? Hum, que delícia. Pronto. Como é que era, então? Hum. A minha câmera, a minha mão tá até crescendo. Jesus, que delícia. Não tem mais nada. Ó. Só um tijarinho. Ó, gente, não. Tá bom demais. Ó, não tem mais nada. Eu tenho certeza que não precisa de dar em nada na vida. Desliga. Hum. Tá? Porque eu desliguei um pouco antes. Que eu vou misturar na carne. Ah, se não, mais um tempinho aí. É. Mas você pode desligar e deixar tampado. Ele chega também. Chega também. Tá. E não faz baba, tá? Tá. Nada de pôr vinagre. Nada de piga-limão. Nada de nada. Simpatia. Simpatia. Não. Trampa. Trampa. Aqui é a carne. E aí, a carne no quiabo ou quiabo na carne? Ó, meu filho fala, mãe, de qualquer jeito é bom. Traz pra frente, frente pra trás. E agora, mãe? Agora nós vamos com todo mundo comer. E a mensagem para os nossos patrocinadores, qual é? Obrigada por tudo. Não coma demais. Pra não ficar com indigestão. A todos vocês, comam tudo, mas deixa um pouco de janta pro meu filho. Porque eu não vou voltar a fazer de novo. Tá bom, a gente fala, Grêmio. Um beijo pra vocês, gente. Valeu. E aí, você vai se encontrar. Legenda Adriana Zanotto